O Botafogo anunciou hoje numa nota oficial em parceria com o empresário americano que possibilita uma compra da sociedade anônima do futebol do clube. O empresário John Texter assinou um pré-contrato com os cariocas. Ele é dono então de 18% das ações do clube inglês Crystal Palace. A diretoria comemorou essa parceria e também investimento. O Botafogo agora volta a disputar a Série A do Campeonato Brasileiro em 2022, de fato, com um novo investidor. Análises profundas sobre política e economia e interatividade com o telespectador. A Fazenda News está na área. Informações essenciais com agilidade e dinamismo. Diferentes pontos de vista. Os acontecimentos que são destaques pelo país e o mundo. Obrigada pela audiência. As novidades e os bastidores do entretenimento. Grandes reportagens de diversos temas com profundidade. Documentários jornalísticos e matérias especiais. Informações do universo geek e da cultura pop. Chega mais que está começando o Geek Record News. Natureza, aventura, turismo e curiosidades. Está começando o Aldeia News. As novidades do agronegócio e do empreendedorismo agrícola. O Record News Rural está no ar. Conteúdo interativo do mundo animal. Record News. Informação relevante e de qualidade 24 horas por dia.